A agência de notação financeira Moody's anunciou a manutenção do rating soberano de Angola em B1 como reconhecimento pelo que declarou-se serem melhorias na situação macroeconómica do país, apoiada pela recuperação dos preços do petróleo e pela ligeira subida da produção. As trocas comerciais entre Angola e a África do Sul caíram para 2,4 mil milhões de dólares no último ano uma redução de 75% justificada com a crise económica e financeira que o país enfrenta. O encarregado comercial da Embaixada da África do Sul defendeu o reforço das relações comerciais e encorajou ainda os empresários angolanos a exportarem para o seu país produtos como a madeira, café e petróleo, com destaque para o último. Para efeitos de regulação monetária, o Banco Nacional de Angola realizou operações de mercado aberto tendo absorvido liquidez no montante de 6.900 milhões de coisas face aos 30 mil milhões anunciados, um rácio de procura sobre a oferta de cerca de 23%. O petróleo valoriza, refletindo a interrupção de produção do maior campo petrolífero da Líbia, ao mesmo tempo que a Rússia indicou que poderá prolongar os cortes de produção no âmbito do acordo com a OPEP. O petróleo está a subir há seis dias, o que corresponde à maior série de subidas desde agosto. O barril do Brent negociado em Londres subiu 1,34% para os 55,98 dólares. As bolsas norte-americanas encerraram com ganhos muito marginais, a refletir a prudência dos investidores perante os receios em torno das tensões geopolíticas na Ásia e no Médio Oriente. Os principais índices bolsistas europeus terminaram a sessão sem uma orientação definida. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.